E aí galera, olha que bacana, estamos no Museu do Cinema, aqui em Berlim, e não sei se vocês sabem, mas o cinema alemão teve e ainda tem uma importância enorme, né? Eles que criaram o famoso expressionismo e deram diretores como Fassbinder, Fritz Lang, Murnau, mais recentemente Wim Wenders, né? Enfim, é uma cinematografia super importante e o museu aqui é bem bacana, viu?